E não tem jeito, não é? Ultimamente, quando a gente fala de automóvel, é difícil não tocar no nome da montadora de Elon Musk, a Tesla. A empresa que ganhou o mundo com os seus elétricos chama a atenção também por seus sistemas de navegação quase autônoma. E num vídeo divulgado no YouTube, fica claro que pegar a estrada não vai mais ser a mesma coisa em breve. Olha só que boa notícia, vejam só. Conhecido como piloto automático da empresa de Elon Musk, o recurso Full Self Driving foi usado em uma impressionante exibição. No teste, um Model 3 percorreu 576 quilômetros entre Los Angeles e o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Tudo isso sem um motorista humano no controle. A pessoa que estava dentro do carro filmou o trajeto de 5 horas, mostrando que não interferiu em nenhum momento. Quer dizer, só uma vez, foi necessário guiar o veículo durante um período de 1 minuto e 15 segundos, quando foi feita uma parada para recarga. Em um canal no YouTube, a Cobaia disse que o sucesso da missão não foi uma questão de sorte e garantiu que a tecnologia está cada vez melhor. Esta, aliás, foi a segunda viagem dele usando o Model 3 para completar um longo percurso por meio do piloto automático. No último dia 2 de janeiro, foi publicado um vídeo mostrando o deslocamento do veículo de São Francisco a Los Angeles, com uma distância também próxima a 500 quilômetros. Pois é, já pensou quando isso se tornar mais realidade do dia a dia? Que sensacional! Pegar uma estrada desse jeito fica fácil, não é? Bom, era de se esperar. Muita gente está revoltada com o WhatsApp. Isso porque o Facebook avisou que quem não aceitar compartilhar os seus dados, não vai mais poder usar o mensageiro instantâneo. Um dos revoltados, aliás, é Elon Musk, que hoje veio a público criticar o Facebook e incentivar uma mudança para o Sainal. Se você também está pensando em mudar, é bom saber que além do Sainal, tem outras boas alternativas para quem quer dar adeus ao WhatsApp. Confira! Recentemente, os usuários começaram a ser avisados sobre os novos termos e mudanças nas políticas de privacidade do WhatsApp. O que mais chamou a atenção nas alterações que devem entrar em vigor no dia 8 de fevereiro é a ideia do compartilhamento de informações com o Facebook. Aceitar os termos é obrigatório para não ter a conta suspensa. Mas e se você não quiser compartilhar suas informações com outra plataforma? Nesse caso, a opção é trocar de mensageiro. E para ajudar com isso, o Olhar Digital separou alguns aplicativos de conversa para quem quer dar adeus ao WhatsApp. Signal, Wire e Libran Chat são só alguns deles. Os detalhes você confere no olhardigital.com.br E aí E aí E aí E aí E aí